Aplausos Aplausos Não tem mais Não tem mais Não tem mais Me Não tem mais Que eu sou Amém. O seu beijo está muito diferente. O que me quer passar? O que é que eu estou perdendo? O amor que eu tenho a agradar? É vestir alguém que eu quero O que você me diga? Não quero mais ter o amor Não pense que eu sou o fim Vou procurar outro alguém com você Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve não Pode ser ruim Porque eu já não ganho Não serve pra mim Não serve pra mim Não serve pra mim Não 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 serve pra mim Não serve não, não serve pra mim Não, 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 não serve pra mim